oi pessoal do vídeo tudo bem com vocês é mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos jogar a gente é assim mas só que é vamos ser assim mais um pouquinho assim ó bem na frente gente bem na frente tô bem aqui na frente eu sei que eu tô um pouco do início quer dizer eu não tô nem nisso gente eu já tô aqui a parte do Michael aqui e já já a gente vai pra parte da Jogaria tá gente então bora lá né gente bora lá né deixa eu agressar um pouquinho a câmera bora lá é um vim aqui bora lá né primeiro não sei o que eu vou fazer vai ser um mico Michael vai lá gente do Michael caiu a cadeira que coisa de cadeira mano ó meu carrão eu pinto ele sempre como que recomeça mas não recomeça aí não tá gente aí aí se vocês estão vivos estão querendo recomeçar os detalhes vocês vêm aqui ó em um jogo vocês vêm aqui pode ser em qualquer peça qualquer peça é um dois tá gente e um vai mais muito bom estão jogando uma uma cara ó repitindo sangue eu tenho que carregar um jogo iniciar um novo jogo vocês vêm aqui no último do jogo iniciar um novo jogo eu acho que quem já zerou o GTA umas oito vezes sabe disso né e sim eu já girei o GTA já girei o GTA oito vezes daqui vai ser a mão quero bater o resto vai ser a mão lá né eu acho que o cara é muito bom O que é isso? Cheguei gente, foi lá né, a nossa casinha, ai quebrei o carro mano, parabéns aqui ó, parabéns aqui ó, não parabéns aqui ó, não tem nem mais gerir nessa casa ali, eu hein, que é a Tracy, a, eu esqueci, a Amanda, que faz tanto tempo gente que, no meu vídeo dela cara, que eu esqueço o nome dos personagens, ou a Amanda da Santa, Amanda da Santa, Amanda da Santa, Amanda da Santa, Amanda da Santa eu acho, Agora chega o papai o nome da missão de hoje hein pessoal Tá gente, vou cortar rapidão Oi pessoal, voltei aqui bem rapidão gente Vou lá gente, meu nome é garotinha e papai né, não sei como vocês não viram, aí mudou lá né, agora rapaz, o nosso carro destruído Não cara, você tava fazendo muito barulho tá, eu e sua mãe tento conversar tá Porque ó, o que é isso que eu tô fazendo É, eu não me lembro É, eu te parou, é, eu te parou Não sei Ah, eu te parou, é, eu te parou Passar esse carro aqui Respeita essas regras Demorada aqui não Olha que coisa demorada Só fica um bilhão de anos No restaurant Sai do meio Não é brincar? Você lhe apou, é só um cara Eu sabia que você era um cara Mas... Uma cara Uma cara Uma cara Uma cara Uma cara Uma cara Eu acho que eu olhasse um cara Uma ou outra Eram? Um? Um... Um... Eu sempre pensava que eu era um cara Não... Eu sou um boração Eu sou uma geração De qualquer um Você é um cara Você é um cara Eu sempre pensava que você é lia Para outros pessoas Vamos em comparação Mas eu ainda não sei E aí, bando, bicho, tá começando a muito o que dizer, é um pouco a frente do jogo, e agora, né, escolher o que eu busco a gente. Two Bikes. Pode escolher. Tchau, Jimmy. Faz bem, mano. Como sempre, eu ganho, Jimmy. Então, dessa vez, não tem nenhum caso de eu perder, né? Não sei, eu já ganhei outras vezes, não me passa. Então, eu vou ganhar mais uma vez. Eu fazia, gente, eu empinava até bike, gente, quando eu terminei o jogo. Eu empinava até na minha frente, gente. Olha isso. Eu tenho que atropelar nenhuma peça só aqui, porque eu tenho que passar por isso. Whatever. Como é que isso eu mostro? Quer dizer, não. Como é que isso eu mostro? Não, mano. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Comente aqui, gente, quem já teve um... Um ofensivo no Golem de 55 dias. Eu não vi. É, eu não tô brincando. Na verdade, não. Vamos lá. Passando aqui do Jimmy. O Jimmy tá atrás, né? Nossa, o Jimmy tá atrás, mano. O que é isso, Jimmy, mano? Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Uh, ó. Beleza, irmão? Ok, gente. Eu quero ver, né? Se vocês... Querem... Comenta aqui nos comentários, gente. Se eu devo pro Last of the Series ou não pro Last of the Series. Por favor, gente, comenta. E Pedro Lucas também, ó. Não, mano! Quem não sabe o Pedro Lucas é um cara da minha escola. Que vai se inscrever no meu canal. E faz tempo que eu não subi, gente. Eu sei nadar assim já, só que... Não tô ficando... Uh, uh, uh. Ah, ainda bem. Eu não sei nadar assim, não, mano. Porque a pessoa fica sem ar. É nem assim, ó. De novo. E aí Um, tá. Um, tá. Um, tá. Um, tá. E aí Um, tá. Um, tá. Tchau, tchau. Conquanto que eu errei, eu já errei numa parte dessas. Tem muito cuidado nessa no baixo, nesse lado. Esse é baixo no chão. É verdade. Mano! Ai meu Deus, eu já perdi umas partes dessa, cara. Ai, não tô se querendo ir. Mano do céu! Maluco, mano! Gente, vocês são lindos? Mano do céu! Quase que vá! Acho que não tem bom, mano, pra brilhar. Mais três ou um mês. Eu tenho que seguir isso, cara? Não, vai, vai! Ok! Não, não é ok! Não, não! Não, não! Ei, nós estamos ali, não, não? Os psychos podem te matar você. Os psychos? Só você me pode me dar uma parte com as armas. Sim, mas talvez você está no mesmo. Seja com as armas deραespital. Tá bom? Nunca, não. Não! Já estou agora. Piorior! Ergas? Ela está bem. E com tudo para mim. Ok, mano? Tudo bem? Gente, agora só vai ser só mais uma missão Que a gente vai terminar o vídeo Eu sei que vocês estão ficando triste Quem é meu fã, né? Mas vai, vai acabar Mas agora, gente, é bem fácil dar Não, gente, quer saber, gente? Eu vou para a missão do Franklin Franklin, no Franklin Agora, Franklin Melhor amigo que é, Maricão Eu não vim para isso não, meu irmão Quem é que quer brinca comigo? Se ele é assim, meu irmão É assim, você não mexe com o Franklin não, mano Eu não mexe com ele não Acho que o meu Paulo Cervo está aqui Carinha O que é, mano? Ei, olha O chão está ficando em um crio por um tempo Não é isso? É, 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 é o melhor lugar para mim Não foi nada, não foi nada Não foi nada É, 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 é Ok, agora eu não fiz um táxi. Um táxi. Eu tô ok, me calma no pé. Então assim, rapaz. Pux? Não, eu sou manchinha. Eu sou manchinha. Meão. Mano, mano, você é meio táxi, mano. Você é meio táxi. E aí, gente, vou cortar um pouquinho aqui, tá? Voltei, rapaziada. Voltei com tudo. Mano, mano. Eu tô sem água. Eu tô meia lá, eu tô. Opa! Mano, bode malucas! Tá maluco, mano? Mano, peraí, mano. Você só fechou uma roupinha aqui. Essa roupa feia. Não sei o que o Frank gosta disso, mas eu mesmo gosto desse outro, não. Não, não gosto desse outro. Eu não gosto. Eu não gosto. Camisetas. Tranquilo. Bora, rapaziada. Calma a boca. Calma a boca, mano. Meu carro, hein. Meu carro foi roubado. Meu carro viu? os da carro velho caba bem né tem uma loja que fui por aqui mano tem uma loja mano tem uma loja mal do mundo olá olá tá chegando tem uma loja tch 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 É uma pistolinha boa, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. 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 Entra aí. Olha só. F*** que te f*** que te sento? Você te wanta uma mulher, honey! This s*** é a s***! F***! I'm not here to me, bitch! This jamblin' gangsta family's here! You going first next time, no fool! S***, n****, then we're off again! Stop eating it! You gonna get chipped, no b*********, boss! I wanna get a s***! B*********, get chocked! You a b*********! I'm gonna f*** you! I'm gonna f*** you! I'm gonna f*** you! F*** you! Okay, I forget this! Put your head down! Amy? Now it's a part that little punk! We really f***ed! Man, you should have put me in the room with that snitch! Man, I don't want to close the ass part of down these stairs, fool! They don't say they have some f*** bloods got to get her all over the place! I know, eh? F***! F***! They coming at us from every direct! You won't let's go! F***! You're a f***! 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 NÃO! O que é isso? 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 O que é isso?